E aí Ufulândia, hoje o Comunica UFO tá aqui, na abertura das Olimpíadas 2022. E pra seguir com aquela tradição que a gente adora, nossa largada dos jogos será dada aqui ó, na Arena Sabiazinho. Quer saber tudo o que aconteceu na abertura das Olimpíadas da UFO? Então, se liga no Comunica! E aí pessoal, se tem uma coisa que todo mundo espera quando chega a época das Olimpíadas da UFO, é a apresentação das Cheers das Artes, as Alerquins. E hoje, pra saber como que vai funcionar essa performance, eu vou conversar com a mascote atual, Ana Flávia. Bora lá? Então galera, essa aqui é a Ana Flávia e ela é a atual mascote das Artes. Ana, como que é a performance que vocês prepararam pra noite de hoje? Então, hoje é unicamente especial, assim como todas foram, mas hoje tem um significado muito importante pra uma comunidade específica de Uberlândia e uma comunidade específica da Nação Tricolor, da Atlética das Artes e também da UFO, né? As pessoas que vão se sentir representadas vão se emocionar hoje. Tô muito ansioso pra isso. E pra quem não sabe, uma tradição da Atlética das Artes é que todo ano há uma passagem de bastão do mascote anterior pro atual. Você pode dar um spoiler de como que vai funcionar isso aí? Eu não vou dar nenhum spoiler, mas assim, o negócio vai pegar fogo, viu? E você que tá deixando esse posto de atual mascote, qual que é o sentimento que fica? Eu tenho certeza que tem uma tristeza, mas uma felicidade muito grande, né? Sim. Assim, o meu coraçãozinho tá apertado, vontade de chorar, já chorei desde a hora que eu acordei. Mas é por um motivo muito bom, assim, a pessoa que vai vir agora também vai apresentar muito bem a gente e toda a UFO também, né? Porque a gente preza pelo respeito a todas as atléticas, comunhão entre todas as atléticas. Então isso ainda vai continuar sendo a tradição na Atlética das Artes. Muito obrigado, Ana. Uma boa sorte pra vocês. Eu tenho certeza que a performance vai ser linda. E eu vou estar lá da plateia assistindo tudo, hein? É tudo, obrigada. Tchau, gente. E aí, pessoal, eu tô aqui com o Cláudio Barbosa, o diretor da Diretoria de Qualidade de Vida do Estudante. E ele vai falar pra gente um pouquinho como foi a organização e o que esperar dessas Olimpíadas, né, Cláudio? Isso aí, vamos lá. Como foi pra reorganizar o primeiro Olimpíadas pós-pandemia no modo presencial? Foi uma emoção muito grande, trabalhoso também. A gente adaptar novamente as ações presenciais, a recuperar esse espírito, fazer novas parcerias. Então a gente acredita que vai ser a maior Olimpíada que nós organizamos e a própria abertura tá demonstrando isso. Então a gente tá com muita fé que vai acontecer tudo muito bem. O que a gente pode esperar da Olimpíadas esse ano? Ah, já batemos o recorde de número de atletas inscritos. Então a gente espera jogos muito bons e que vençam o melhor. Todo mundo tá emocionado com essa volta. Eu quero saber você, Cláudio, como você tá sentindo em voltar pra Olimpíadas no modo presencial? Tá bem, tô muito emocionado. Cada edição parece que é a primeira. Essa é a décima primeira edição que eu organizo. Então tá sendo muito especial reunir todo mundo aqui no Sabiazinho novamente. Muito obrigada e que comecem os jogos, né galera? E olha só, aqui na arquibancada a empolgação também tá sensacional. Eu tô aqui com a Júlia. Júlia, quanto tempo você tá na faculdade? Eu tô há três anos na faculdade. Essa é a minha primeira Olimpíadas presencial. Na verdade, minha segunda, né? Tô muito feliz de estar aqui. Tá super emocionante. E por que que esse momento te causa tanta emoção? É porque eu acho que é um momento que tá todo mundo junto na faculdade. Que a gente pode ver tanto a galera do nosso curso, quanto outros cursos. Outros cursos até de outro campo, que a gente não tem muito contato. Então é aquele momento que a gente se reúne de uma maneira mais amigável. E é bem legal esse momento de interação com todo mundo. Então ajuda na integração. Super, super. Aqui tem gente da medicina, da engenharia. E pessoas que eu nunca tenho contato, normalmente, no meu dia a dia. Então aqui eu posso ver todo mundo. A gente pode competir e se conhecer. É bem legal. E como que tá a expectativa pras vitórias da sua atleta? Eu espero que a monetária ganhe tudo. Principalmente o time de natação, que eu faço parte. Eu tô torcendo bastante. Eu participo desde o Agita UFO. Então eu vou estar todos os dias torcendo. Eu falei que eu gosto dessa coisa amigável. Mas durante os jogos eu vou brigar com todo mundo. Competição, né? Exato, aí é a competição. Isso, gente. Tipo assim, amigos à parte. A competição aqui, a gente também tem esse lado. Aqui, amizade. Aí depois, cada um pro seu lado. Aqui, amizade. Aplausos E olha com quem eu estou aqui, o reitor da UFO, o professor Valder Steffen. Professor, a gente quer saber aqui, no meio dessa festa toda, qual que é a importância do universitário ter essa integração, ter essa festa que também promove o esporte. Nós estamos vendo aqui nessa noite o verdadeiro espírito universitário. Toda a força da Universidade Federal de Berlândia, mostrada através do esporte, da amizade, do companheirismo, da competição, da alegria, o fato de estarmos juntos após dois anos de pandemia, poder ter uma festa como essa, participação de todos os campos da Universidade Federal de Berlândia e uma festa, portanto, que alegrou a todo mundo, aqueceu o nosso coração de tal forma que agora a gente vai ter essa Olimpíada maravilhosa ao longo dos próximos dois meses. Parabéns! UFO, ao contrário, é UFO! É UFO, né? E que comecem os jogos, né? Exatamente! Muito bacana! Obrigado! E aí, pessoal? Agora eu estou aqui com o Theo, que é da Atlética da Humanas. E aí, Theo, tudo bem? Como que você está no meio desse povo todo aqui? Cara, está sendo muito doido, uma das experiências mais malucas da minha vida. Eu nunca vivi nada igual, está sendo muito da hora, véi. E você é calouro da Humanas, é isso? É isso. Acho que dá para ver na minha cara, né? Eu estou todo pintado, desde o primeiro dia da festa, eu estou todo pintado. Sou conhecido por isso já, hein? E me conta, como que você está vivenciando a sua primeira Olimpíada da UFO? Cara, está sendo muito emocionante essa união da galera, das Atléticas. É muito bom ver os gritos de guerra, todo mundo animado, todo mundo feliz. É muito bom, véi. E todo calouro bom que entra aqui na Humanas tem que participar de algum esporte. Você já entrou em algum? Cara, eu entrei meio atrasado, mas já estou no grupo de vôlei, de atletismo e de ping-pong, ó. Fique esperto. Então a gente pode esperar o Theo jogando nas próximas Olimpíadas? Com certeza, com certeza. Vou fazer meu nome lá, vou fazer meu nome. E aí Aplausos Olha gente, tradição é tradição aqui na UFO e tem que seguir a regra, né? E claro que a Arlequins trouxe o seu novo mascote para esse ano, Cássio é o mascote dessa vez e vai falar para a gente, tira minha dúvida, como é que faz para você se transformar, ser escolhido o mascote da Arlequins? É uma tradição enorme do nosso curso, das artes, né? É você estar engajado na Atlética, ser diretor, estar torcendo sempre quando tem amistoso, jogos igual as Olimpíadas, outros jogos universitários, fazer parte mesmo, sentir o sangue tricolor no coração. E como é para você a sensação de ser escolhido o mascote? Nossa, é um pouco um choque, né? A gente fica meio nervoso, tenso, eu estou mais ou menos um ano, né? Tenso aí, chegou um momento que eu fiquei muito nervoso, mas não sei saber o que é a sensação ainda não. Tenho que digerir ainda. E fala para mim, qual a sua expectativa para a Olimpíadas este ano? A expectativa é arrasar, né? Cair para cima e ganhar de todo mundo e ser o primeiro, pela primeira vez na vida aí. Então é isso, bons jogos. Obrigado. E vamos que vamos. E uma Atlética que não poderia deixar de falar com a gente é o pessoal da computação. Estou aqui com o Vinícius Meres, que faz ciências da computação e vai falar um pouquinho para a gente a sua experiência dentro da Atlética. Ah, eu fui jogador por um tempo, eu represento o esporte eletrônico, a modalidade de Counter Strike, né? Aí agora eu estou como diretor e meu trabalho está sendo mais captação de talento, passo seletiva, inscrevo a galera nos campeonatos, torneio. E é mais ou menos essa a minha responsabilidade, coordeno os treinos e a galera que joga mesmo, coordeno esse povo. Que bacana, Meres. E eu queria saber, qual que são suas expectativas para as Olimpíadas da UFA este ano? Muito boas, porque a Olimpíada é sempre uma energia maravilhosa, é uma integração gigante. Todo mundo aqui é sempre as rivalidades, né? Lógico, a gente quer ganhar, mas é uma rivalidade saudável, né? É tudo uma alegria, uma diversão. É uma pena que o esporte eletrônico não apareceu nessa Olimpíada, mas espero que volte, né? A gente teve o nosso florescer aí durante a pandemia, que não podia ter no esporte com contato físico, né? Aí a galera do esporte eletrônico teve seu momento de ouro ali. Infelizmente ficou em falta nessa edição, mas espero que nas próximas conserte. Mas de resto, eu só tenho a minha melhor expectativa aqui. Sem dúvida. E você comentou da pandemia e a gente está tendo a primeira Olimpíadas presencial, desde que a gente teve todo esse AUE com o coronavírus. Para você, como que está sendo esse retorno presencial logo com um evento dessa magnitude? Maravilhoso. Era tudo que a gente precisava. A integração de novo, a galera se juntando. Todo mundo ficou muito mal durante a pandemia, afetou a todo mundo. Eu acho que isso aqui é extremamente importante para todo mundo. Sem exceção. Muito obrigado, Vinícius. Foi um prazer a entrevista. E é isso aí, galera. Se liga no Comunica. Com o Matheus Marques, presidente da LAUFO, que é a Liga das Atléticas da Ufo, que está ajudando esse ano na organização, né? Como que é essa integração vocês com a organização da Ufo? Então, na verdade, essa é uma experiência muito nova até para a gente. Porque esse é o primeiro ano que a gente conseguiu colocar as atléticas dentro da organização da Olimpíada. Que é uma coisa que a gente já perde há muito tempo. E depois de 2019, as atléticas conseguiram se juntar muito. Eu estava nessa leva aí, nessa junção das atléticas de se unirem para conseguir suas conquistas, né? E a gente decidiu montar a Liga. E aí, nisso, agora a gente falou assim, então, a gente vai usar a Liga também para fazer a Olimpíada. A gente vai construir junto com a Reitoria. E o legal da Liga também é que tem representantes de todas as atléticas, né? Isso é muito importante para os campos avançados. Como é que é esse trabalho com o pessoal de fora, o pessoal aqui dá certo? Como é que vocês fazem para isso acontecer? E eles também não se sentirem excluídos daqui de Uberlândia? Então, isso é uma das grandes problemáticas que nós temos hoje. Porque, infelizmente, os campos avançados, eles ficam seriamente desassistidos, não porque a universidade não quer, mas pela limitação financeira que nós temos hoje. Então, é muito difícil o recurso chegar lá e em diferentes setores, né? E principalmente nas atléticas. E aí a gente falou assim, não, a gente, quando for montar a diretoria da Liga, tem que ter um representante das atléticas de fora. E a diretoria da Liga, ela é composta por sete atléticas. Cada atlético, então, tem um cargo, né? E, obrigatoriamente, uma das cadeiras da diretoria tem que ser composta por uma atlética de fora. Independente do campo, mas tem que ter uma das de fora. Mas a gente tem um contato muito bom. Bom, eu converso muito com os presidentes das atléticas de fora, de todos os campos, para a gente tentar solucionar esses problemas deles. Então, a gente tem muita reunião junto, junto com a Elayne. A Elayne, ela já está cansada de me ver, mas porque a gente sempre está ali buscando essas melhorias para eles também. Uma coisa que eu estou perguntando para todo mundo, porque, né, voltou a Olimpíada, a gente está muito emocionado. Como é que está o seu coração para esse retorno? Olha, é porque vocês não viram ali, mas eu estava segurando para não chorar. Essa Olimpíada, para mim, ela tem um marco especial, porque é a minha última Olimpíada. Eu entrei na UFO em 2015, então eu vou completar sete anos de UFO, sete anos de atlética. Então, para mim, assim, tem um significado muito especial. Meu coração está muito feliz por ser a minha última no presencial. Depois de tudo que a gente passou, que foi dois anos muito difíceis, a gente teve muitas perdas. E poder trazer essa alegria de novo para todo mundo. Eu vi a minha atlética entrar, eu não podia entrar com a minha atlética. Então, assim, eu já estava quase chorando ali, depois eu chorei na hora da tocha. Então, está sendo bem emocionante. É isso mesmo, galera. Ficamos por aqui e vamos aproveitar o jogo, né? Vamos. Todos os finais de semana, bora lá para a Educa, gente. E aí, galera, curtiram o nosso passeio pela abertura da Olimpíadas UFO? É isso aí. Se você curtiu, não esquece de acompanhar a UFO nas redes sociais. Arroba UFO Underline Oficial. E o Comunica vai ter um episódio especial falando do encerramento das Olimpíadas da UFO 2022. Até a próxima, Ufulândia. E se liga no Comunica! E aí, galera, curtiram o nosso passeio para as donzelas. Toca na pista, toca na favela. Nosso fonte é pesado, tá balão na atmosfera. Toca na pista, toca na favela. Todo dia atividade, que a vida não espera. Elas na pista, elas na favela. O Jelly te deu o papo, mas você não entendeu. Heavy-Bail e top, que lajada, mas né? Fudeu, 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 fudeu Toca na pista, toca na fa... Ai, Deus